Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti E não há palavras pra expressar O que fizeste pra me salvar Obrigado Senhor Pelo seu amor Como é bom viver milagre Obrigado Senhor Pelo seu favor Nossa esperança Está em ti Tu és o Deus que dá Senhor Todas as visões A sabedoria Tudo vem de ti Deus do impossível Que nos surpreende Tu nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado Senhor Pelo seu amor Pelo seu amor Nossa esperança Nossa esperança Nossa esperança Está em ti Tu és o Deus que dá Senhor Todas as visões A sabedoria A sabedoria Tudo vem de ti Deus do impossível Que nos surpreende Que nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado Senhor